Comunicado importante A Kawasaki Motores do Brasil Limitada, em respeito a seus clientes, convoca os proprietários da motocicleta Ninja H2SXSE modelo 2019 fabricadas em março de 2018 e as do modelo 2020 fabricadas em fevereiro de 2019, com números de chassi acima, a agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas Kawasaki para a substituição do rolamento de agulhas da roda traseira. Nas unidades afetadas, a quantidade de graxa aplicada no rolamento de agulhas da roda traseira pode ser insuficiente. O uso contínuo nesta condição pode levar à falha do rolamento, o que no pior dos casos pode causar o travamento da roda traseira, gerando assim uma situação de risco com a possibilidade de acidentes fatais. Os agendamentos estarão disponíveis a partir de 23 de 8 de 2021 e o tempo estimado para a realização do reparo gratuito é de aproximadamente 1 hora e 45 minutos.